Bom dia minha gente, 2 de janeiro de 2015, estamos começando o programa da comunidade com muita alegria, com muita informação, com todas as notícias de última hora para você que está aí do outro lado aí. Você que já voltou para o trabalho, que já está aí nessa labuta do ano de 2015, vamos confiar que o ano de 2015 vai ser um ano cheio de trabalho, cheio de remuneração, se Deus quiser, porque se a gente não tiver dinheiro a gente não organiza a vida da gente, mas não pode deixar o dinheiro mandar na gente. Olha só aí a ordem das coisas, a gente é que manda nele, não é ele que manda na gente não. Um ótimo dia para você, você que está no trabalho, um ótimo dia de trabalho e semana que vem é que o bicho vai pegar mesmo, viu? Então hoje você ainda está lento, devagar, começando aí o ano depois do feriado aí prolongado, mas a gente vai estar na labuta, Eduardo Asfora, último dia de direção do programa do Eduardo Asfora. Eduardo, foi muito bom estar com você, foi muito bom brincar com você, beijo para você, viu? Um beijo para o meu pai, para a minha mãe e para a gente... Não, vou falar para a Eliana. E você que está aí do outro lado, muito obrigada pela audiência, pode ligar e participar conosco pelos nossos telefones 3307-3951-3307-3952. Estamos aqui ligadinhos, esperando pela sua ligação nessa sexta-feira. Olha só, gente, vamos falar do nosso agora impresso de hoje, edição de sexta-feira, só o que interessa por 25 centavos. Essa é a edição de número 984, que traz vários destaques, dentre eles aí a posse do nosso governador José Melo e do vice Henrique Oliveira e ainda o caseiro que foi espancado até a morte no ramal da BR-174. Notícias também da Câmara Municipal, que informa aí que a nova mesa diretora foi empossada e é importante a gente tocar nesse assunto aqui, já que o Issa Abraão, que é o vice-prefeito do nosso prefeito Arthur Neto, vai renunciar o mandato para assumir o cargo de deputado federal. Então, a gente, nós vamos ter aí um vice-prefeito lá da presidência da Câmara Municipal de Manaus, que vai ser o Ilker Barreto. Isso tudo a gente vai trazer ainda durante a edição do programa de hoje. Você fica aí ligado que a gente tem muitas notícias para você. Um beijo Zona Leste, Zona Sul, Zona Centro-Oeste, Zona Norte, um beijo também para toda a região metropolitana que está acompanhando a gente. Iranduba, Rio Preto da Eva, Parintins, um grande beijo para Parintins que está acompanhando a gente. Tem uma grande audiência no programa lá em Parintins. Tadeu de Souza, que hoje traz informações do primeiro homicídio de Parintins. A gente vai trazer para você que está aí do outro lado, acompanhar as notícias também do nosso interior. Vamos lá, vamos embora falar do nosso, falei do nosso agora impresso. Vai me atualizando aí a informação, vamos para a foto. Olha só, até agora o caboclo, dono da foto mais criativa aí, que ia ganhar um celular no dia do Agora é Festa, resolveu não aparecer. Mas a gente vai insistir, porque a gente é igual carne de pescoço. A gente insiste. Está aqui o caboclo, super criativo, colocou todos os jornais que ele coleciona agora impresso, com o Amaral Augusto lá no fundo. Amaralzinho, feliz ano novo. Amaralzinho, estou com saudade, viu Amaralzinho. Amaralzinho, feliz ano novo, hein. Não posso chamar ele de Amaralzinho quando ele está aqui, que ele fica aborrecido. Ele só gosta de chamar de Amaral. Zinho, saudade, hein Zinho. Até ano que é, semana que vem a gente está aqui. E aí a gente traz para você a foto dele, que trouxe essa foto criativa, que a gente achou super divertido ele colocar aí os jornais. Dizer que realmente assiste o programa, acompanha a programação da TV em tempo e assiste-o agora. Estamos esperando por você até segunda-feira, viu. Tem celular aqui aguardando por você. Tem também promoção lançada ontem da banda Midnight, na terça-feira, dia 6 de janeiro. Vai ter o lançamento, pré-lançamento, para imprensa e convidados do videoclipe dele. Olha aí, ó. Ele está trazendo para você em primeira mão algumas cenas do videoclipe. Lembrando que o Living One More Day, Living One More Day, essa é a música de trabalho aí da Midnight, que já esteve aqui conosco no programa e também cantou no Agora É Festa, tocou lá no Agora É Festa. O lançamento oficial vai ser no dia 9 de janeiro e você que está em casa tem que mandar uma foto bem legal, bem criativa, com o programa no fundo lá, com a televisão, na hora que o programa está passando. E quem ganhar pode levar um acompanhante e vai comer muita pizza na terça-feira. O sorteio vai ser na segunda, para você poder vir buscar na terça-feira. Então fica ligado aí, vai mandando as fotos para o nosso WhatsApp, 981-16-3529. 981-16-3529. A gente está aqui te esperando. E eu tenho agora aqui notícia para as criancinhas. Olha aqui, gente. Tem um vídeozinho que circulou no WhatsApp, eu até mandei para o Maurício, mas esqueci de ir lá com ele para pedir para ele colocar no... Para ele colocar... Fecha aqui para mim, Carlinhos. Para ele colocar aí para você, que aparece uma bebezinha, na época aí que dizia, na época das eleições e tudo, que a mãe vira para ela e fala... Ah, tem aí, o pessoal quer organizar, tá pensando o quê? E a mãe vira para ela e fala assim, minha filha, quem vai ser o presidente da república? Aí ela olha para um lado, olha para o outro, não sabe o que dizer e aí responde... A Peppa... Não foi a Peppa que ganhou, tá bom? Ainda bem, né? Porque não dá para a Peppa gerenciar aí o país, né? E aí a gente vai trazer aí um super evento que vai acontecer lá no Zero Grau, né? É, né? Tem que só. Com personagens de palhaços, grupos de dança, apresentações musicais na praça de alimentação, é... Vai acontecer lá no Zero Grau e você vai poder ir das 3 horas da tarde até as 10 horas da noite, tá? Leva a criançada, com direito aí a tudo que você puder comparecer para se divertir muito. A Agência Planeta da Alegria que está apresentando, brincando com a Peppa. Fica ligado que tem muitas informações, a mesa custa R$ 50,00 e informações no 991-37-5406. Ingresso antecipado R$ 15,00, na hora 20 e mesa R$ 50,00. Você que está aí do outro lado, vamos lá? Vamos lá trazer as informações de hoje. Ah, faltou o portal. Vamos lá, põe o portal aqui. Esse aqui é o portal que a gente traz as notícias de última hora online para você. Destaque aí para a posse do nosso governador e vice-governador, que foi notícia ontem. Ontem aconteceu aqui uma série de posse em todo o Brasil, né? A posse dos governadores, também da nossa presidenta Dilma Rousseff. A gente traz também para você aí a ressaca aí de o que aconteceu aí, né? Nas praias da cidade, como é que foi o balanço das praias, o pessoal estava de folga ainda. E os deputados, deputados federais e estaduais, os deputados federais e estaduais só vão tomar posse em fevereiro. Mas está aí, foram todos empossados aí. E a gente vai trazer outras informações para você e você também acompanha todas essas notícias no nosso portal. Vamos saber o que a gente reservou para você hoje, que está acompanhando o programa da comunidade. Olha só, hoje você vai ver no programa da comunidade, governador José Mello e o vice Henrique Oliveira tomam posse no centro de convenções Vasco Vasques. A gente vai trazer durante toda a programação, nossa equipe de reportagem, como a Marquinhos Pereira esteve lá no centro de convenções, vai trazer todas as informações para a gente, sorrisinho aí do nosso governador. E a gente vai trazer para você aí como é que foi o balanço geral desse acontecimento, né? Que foi a posse do governador. E ainda vai trazer também para você a posse, a solenidade de posse, o presidente da Câmara Municipal de Manaus, que disse que vai investir no funcionalismo da casa, né? A gente vai trazer aí a posse, isso é o Wilker Barreto, que foi empoçado presidente da Casa Legislativa Municipal. E também vai assumir o cargo quando o INSA Abraão pedir a renúncia, já que ele vai ter que assumir o cargo dele de deputado federal. Conversei com ele, conversei com o prefeito ontem, a gente vai trazer as informações, o que eles disseram, quais são os planos para a Obriene 2015-2016, e como é que o prefeito da cidade, Arthur Neto, vai trabalhar junto com ele essa nova gerência e administração da cidade. E ainda a gente vai trazer gerente da Cachaçaria do Dedé da Ponta Negra, está desaparecido desde o dia 31 de dezembro. O local foi assaltado, não teve sinais de arrombamento, e a família está suspeitando aí de um possível sequestro. A administração da Cachaçaria do Dedé nega que tenha qualquer tipo de relação, o desaparecimento do gerente com a ocorrência na Cachaçaria. Está uma confusão danada e a gente vai trazer para você aí as últimas informações sobre esse caso. E você também vai ver a última entrevista especial sobre o meio ambiente com a secretária Kátia. E a gente vai trazer aí também com o Amaral Augusto, fazendo essa entrevista para matar a saudade dele, que semana que vem ele já está aqui, viu? E a gente vai trazer as notícias do interior. Tadeu de Souza traz a ronda policial lá da ilha de Parintins e conta para a gente como é que foi o primeiro homicídio do ano registrado em Parintins. Mais notícia no programa da comunidade. Criança deficiente é encontrada abandonada há três dias na Japilândia, zona sul da cidade. Olha só, gente, a criança tem deficiência, tem provavelmente uns três aninhos, estava abandonada há três dias. É um absurdo, é uma coisa assim que a gente não consegue conceber que uma mãe ou que parentes façam uma situação, tenham uma situação como essa. A gente tendo aí poder público com uma série de alternativas para ajudar, para colaborar. Simplesmente largou a criança ali para morrer. Mas a gente vai trazer essa notícia para você que está acompanhando o programa da comunidade. São 11 horas e dois minutinhos, tem música também. Tem sertanejo, adoro um sertanejo. E hoje quem vai cantar com a gente é o Joe Guerra, que vai ficar com você aí. E você que está do outro lado vai acompanhar um pouquinho do Joe Guerra, que já está aqui com a gente. E fica ligado, porque o programa da comunidade já está no ar. Já pensou se a gente for um pouco mais ousado nesse nosso lance? Já pensou transformar a nossa amizade num lindo romance? Presta atenção em tudo que a gente faz, já somos mais felizes que muitos casais. Eu, você, dois filhos e um cachorro, um edredom, um filme bom no frio de agosto. E aí, cê topa? Eu, você, dois filhos e um cachorro, um edredom, um filme bom no frio de agosto. E aí, cê topa? Presta atenção em tudo que a gente faz, já somos mais felizes que muitos casais. Desapega do medo, deixa acontecer, eu tenho uma proposta para te fazer. Escute aqui, ó. Eu, você, dois filhos e um cachorro, um edredom, um filme bom no frio de agosto. E aí, cê topa? Eu, você, dois filhos e um cachorro, um edredom, um filme bom no frio de agosto. E aí, cê topa? Eu, você, dois filhos e um cachorro, um filme bom no frio de agosto. E aí, cê topa? E aí, cê topa? E aí, cê topa? E aí, cê topa?